Olá, jovens! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Tata no Yusha no Nariyagari, episódio de número 11. Sério, que episódio sensacional e espetacular. Sabe aquele episódio que você sente um frio na barriga quando tá começando, de ansiedade, porque você quer ver o que vai acontecer? Foi esse tipo de episódio. É aquele episódio que você quer falar ao mesmo tempo, mas você quer que a pessoa veja, que ela tenha visto, pra ela poder conversar com você. É aquele episódio que você fala, tipo assim, para de ser vacabundo e vai assistir logo esse episódio. É tipo isso que você quer falar pra pessoa, porque ela tem que assistir esse episódio. É um episódio muito legal, é um episódio que é meio que indescritível a emoção. Você vai sentir quando você estiver assistindo. Mas eu vou falar o que eu mais gostei do episódio e como ele foi. Então, antes de começar a falar do episódio, eu já quero que você se inscreva no canal, que você compartilhe o vídeo, que você dê like, porque isso ajuda bastante. E se esse é o seu primeiro vídeo no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva. Eu conto com a sua ajuda e conto com o seu comentário. Quero saber o que você achou desse episódio também, porque eu achei sensacional e você vai ver o que eu achei no vídeo. Então, vê desde o começo até o final. E agora vamos falar de Tate no Yusha no Naregari, episódio de número 11. Olha, eu acho que eu nem preciso falar, né? Foi mostrado que o Naufumi é o único digno de ser herói daquela parada ali. A própria vilã que apareceu no final do episódio falou, parece que só temos um herói aqui, não é mesmo? Os outros não são capazes de fazer nada. Sério, eu amei esse episódio. Sério, ver os outros três ali sendo menos prezado é um prazer indescritível. E ver, tipo, que o Naufumi é o único digno, porque ele protegeu o vilarejo. Ele foi dar conta lá do navio, quer dizer, avião não, lá do navio pirata. Então, sério, foi muito legal ver esse poder. E eu acho que vamos falar do que você quer saber também. Vamos começar, então, falando do super mega escudo apelão do Naufumi. A transformação, o chamado Tate no Fury, que é escudo da fúria. Sério, quando o Naufumi tava protegendo o vilarejo, daí, digamos que tava... Em termos, digamos que estava salvo. Por que eu digo isso? Porque o Naufumi já tava dando conta de todos, só que já tinha se passado três horas. E como é que ele ia continuar protegendo? Uma hora não ia dar, porque ele ia ficar cansado, era fitária. Então, eles tinham que acabar com o boss final logo. E o que acontece é esse o problema. Se passou três horas, os outros três heróis não servem para nada. Porque um tá lutando contra um inimigo, o outro contra o outro. O outro falou que eles têm que derrotar tal estátua. E até então, eles estavam nessa discordância. Tavam agindo que nem crianças em um jogo, como o Naufumi falou. Que isso não é brincadeira. E daí, o que acontece é que precisou o Naufumi ir até lá para ele conseguir, digamos, manter o negócio firme. Por que eu digo isso? Porque aquele soldado lá que tá a serviço do Naufumi, ele foi junto. Ele diz, tá tendo Yusha, Sama, você pode ir. Deixa isso com a gente. E aquela velhinha que o Naufumi tinha curado, ela tava lá lutando. Tanto que o Naufumi falou, que bebida que eu dei pra essa velha. Até eu tô precisando de uma bebida dessa. Mas foi isso que o Naufumi pensou. Eu sei que você também deve ter achado. E o que acontece é que daí a velhinha, tipo, tá super apelona. Tipo, o que é os outros heróis perto dessa velhinha? Ela dá conta de qualquer inimigo levar essa velhinha pro navio. Mas o que acontece é que ela fala, pode ir, tá tendo Yusha. A gente vai dar conta do vilarejo. Porque se ele não fosse até lá, eles não iam conseguir proteger o vilarejo, digamos, até uma parte. Então, ele fala isso pros outros heróis. Tipo, ele escancarou. Ele falou na cara. A Subjanai, que é, não é brincadeira. Tipo, parece que os outros tão num joguinho. E ele jogou na cara dos três. Tanto que, acho que é o Ren, que é o... Digamos que é o Keno Yusha. Eu acho que é assim que se chama. Eu não sei direito. Mas é o herói da espada. Ele falou que ele sabe que não tá numa brincadeira. Mas ele tem que derrotar aquele capitão. Pra invocar lá aquele monstro. O boss final. Então, daí o Naufumi, analisando a situação. Ele vê tudo, como é que eles podem invocar o boss sem derrotar aquele mini-boss, digamos. Quem viu o episódio tá entendendo o que eu tô querendo dizer. O que acontece é que a entrada do Naufumi junto da Fira e da Raftar foi épica. Porque quando ele entrou lá, ele só desceu. Daí, jogou na cara dos dois as verdades. E daí, ele preparou, digamos, tudo o planejado. Ele falou para a Fira e usar lá a magia, eu acho que de luz. Daí, tendo usado, eu acho que a... Como se diz, Rikari no Mahou. Ela conseguiu, digamos que, invocar aquele espírito. Eu diria que é isso. É um Saurabuster. Eu não lembro o nome do espírito desse caso. Mas ele invocou lá o boss final, digamos. Em termos do final. E daí, acontece que eles estão lutando. E eles estão vendo que não vai dar. Se o Naufumi continuar enrolando ali, o vilarejo vai ficar em perigo. E daí, acontece que vai demorar muito para derrotar esse boss. Só a Raftaria e a Fira não vão dar conta. Até que o Naufumi decide tomar a decisão e fala na cara da Raftaria. Tsumanae, Raftaria. Mas eu vou ter que usar o poder do Tate no Fury. Sério, quando ele falou isso, eu acho que eu já estava arrepiado. Porque, sério, ele... Tipo, ele ia virar o protagonista apelão. Apelão seria pouco para descrever. Porque seria um protagonista descontrolado. Seria um protagonista meio capiroto. Então, sério. Ele ia ceder ao poder daquela maldição. E acontece que ele usa. Tanto que a Raftaria permite. Porque ela sabe que eles não vão dar conta se ele não usar. E o que acontece? Que ele usa e se transforma. O que eu achei legal desse poder, dele ter usado. É que ele viu aquele dragão que ele absorveu. Tanto que o ódio do dragão estava tentando controlar o Naufumi. E isso foi legal. E você vê que a aparência dele mudou. É muito diferente. Por conta do ódio do dragão em todo o poder. Ele teve uma grow up. Que ele aumentou a classe dele. Algo parecido do tipo. Então, o corpo dele estava meio que transformado. Você via o braço dele meio dragão. E você via também que a Firo se sentiu afetada. Ela ficou descontrolada. Ela também mudou. Graças a mudança do Naufumi. Isso foi um fato que o episódio colocou. E eu achei bem legal. O que acontece é que o nosso querido Tata Noyusha está lá lutando contra aquele, digamos, monstro. E ele está indo bem. Só que a gente vê que nem assim eles estão conseguindo. Por mais que o Naufumi esteja dando o seu melhor. E ele está derrotando o monstro. Ele está descontrolado. Tanto que os outros heróis, tipo, começam a ver a transformação dele. E daí começa aquela... Acho que é a Metri. Eu não lembro bem o nome dela. Prunce. Então, eu peço desculpas. Mas ela fala lá que ele virou uma besta selvagem. E a Raftaria só entope. Ela só faltou sacar a espada e cortar a garganta. Porque ela fala... E vocês se dizem dignos de heróis? De proteger esse mundo? Sendo que não estão fazendo nada? Tipo, quando ela falou isso, já mexeu no ego do Itsuki e do Ren. E o que acontece é que daí os dois já partiram pra cima pra ajudar o Naufumi. E aconteceu que daí o herói da lança, o Motoyaço, também teve que ir junto. Porque ele viu que todo mundo estava lutando. E daí ele vai junto. O que acontece é que eles estão dando conta daí. Até com a graça e a ajuda do Naufumi. Só que daí o que acontece é que o Naufumi ainda está descontrolado. A gente vê isso. E acontece que a consciência dele retorna. Mas graças à ajuda da Raftaria. Foi graças ao poder dela, digamos. Ela é a luz do Naufumi. Ela sempre faz ele voltar assim. Ele consegue, digamos, que acordar. E ele acorda meio que tentando controlar o poder. Então, a gente vê que daí a partir daí foi só o Tateno Yusha. Ele invocou um mega escudo de prisão apelão. Se você achava que o escudo da Fúria era apelão, vá ver esse escudo. Porque foi super apelão. Ele invocou, tipo, aqueles bonecos que eu acho que quem vê anime já deve ter visto aquele tipo de arma. Ou em filmes, eu não sei, algo do tipo. Mas em outros animes eu sei que já teve esse tipo de arma. E daí acontece que o Naufumi invoca aquela arma cheia de... Como eu posso dizer? Agulhas dentro. E coloca o espírito dentro dela. E assim o Naufumi vai criando vários escudos de prisão. E derrota aquele monstro, aquele boss. Então, digamos que a vitória foi do Naufumi. Como o Ren fala... Na verdade, quem falou isso foi o Itsuki. Só que daí o Ren fala... Isso foi muito atrapaço. Eu só queria deixar claro. Porque, tipo, o escudo é mega apelão. Tipo, depois dessa, quem não queria ser o Tateno Yusha? Porque esse é o poder verdadeiro. Tipo, é um poder que não é totalmente de ataque. Mas ele tem um modo de atacar dele. Então, é o melhor, sério. Graças a Tateno Yusha, eu gostei do escudo. Tipo, porque o escudo desse anime é super legal. Então, sempre escolha o escudo. Ele é a melhor arma. A gente vê a cena aí de descontração. Que a Firo fala pro Motoyasu. São falas de um perdedor, não é mesmo? E daí o outro já fica todo quietinho. Porque não quer levar o chute na virilha. Então, acontece que daí assim vai passando. Só que daí, já em 5 segundos depois, volta o mesmo monstro fantasma. E daí, acontece que eles se preocupam. Falando mais um, como assim? E daí, aparece do céu agulhas. Derrotando esse monstro, tipo, com a maior facilidade que os heróis não tiveram. E quem aparece ali se diz ser a inimiga dos heróis. Ou, em específico, do único herói que estava ali. Do Naufumi. Porque ela que falou. Parece que só temos um herói aqui. Me diga seu nome. E daí, o Naufumi já fala pra ela se declarar quem ela é. Ela fala que é inimiga dele. E ele fala que é Naufumi. E assim, ela diz que a verdadeira batalha dessa onda vai começar. E o episódio acaba nisso. Sério, foi sensacional. Foi muita emoção. Foi um desenvolvimento legal do Naufumi. A personagem, em questão a Raftar. E colocar o Naufumi sempre, digamos, no eixo. Fazendo com que ele retorne a si. É muito legal. Ver a Firo. A forma que ela se descontrolou foi muito legal. Porque parece que ela tem uma reação por conta do dragão. Ou por conta do Naufumi. Isso é legal. É interessante. Eu espero que eles aproveitem melhor isso. Tem melhor isso. Além de vermos a cena que o Naufumi deu aquele colar. Ou melhor, aquela pulseira pra Raftaria. E aquela presilha pra Firo. Foi uma cena muito bonitinha. Porque já é cenas de episódios bem passados. Se eu não me engano, dois ou três episódios passados. Foi uma presilha e uma... Como eu posso dizer? Esqueci? Pulseira. Que ele tava fazendo. Ele tava fazendo com dedicação, com tempo, com carinho por elas. É um presente que ele queria deixar pra elas. É um presente mágico. Que vai ajudar no fluxo de mana. Vai ajudar também na... Digamos, no ataque de velocidade da Firo. Então foi um presente feito com muito carinho e cuidado. Isso foi legal de ver. Acontece que aquele ferreiro perguntou. Por que ele tava fazendo isso? E ele já vai desconversando. E daí chega a hora das ondas. Que daí foi quando começou essa parte. Mas foi uma cena que eu gostei bastante. Foi uma cena legal. Foi um episódio em si muito interessante. Eu gostei bastante. Porque foi um episódio focado muito em ação. E ver a forma que os outros heróis tiveram que ajudar o Naufumi foi bacana. Porque eles viram que o verdadeiro protagonista dali é o Naufumi. E foi muito legal. Porque o próximo episódio vai ser uma personagem nova. Uma personagem que aparece na Open. É uma personagem que aparece super forte. Então eu tô muito ansioso pra ver ela. Mas era isso, jovens. Foi esse o episódio de número 11 de Tateno Yusha do Nari Agari. Era isso que eu queria destacar. O que eu gostei. Como foi o episódio. Quero saber sua opinião. O que você gostou realmente do episódio. Qual foi sua cena favorita. Me diga nos comentários. Se inscreva no canal. Compartilhe o vídeo. Dê like. Porque isso ajuda bastante. Tanto a sua inscrição. Como o seu comentário. Como o seu like. Você compartilhar com um amigo. Com uma amiga. Isso ajuda de uma forma muito grande o canal. Sempre vai estar recomendando ele pra uma pessoa nova. E essa pessoa pode se inscrever se você pedir. Então conta com o seu apoio. E vou estar muito agradecido. Mas muito obrigado. Se viu o vídeo até agora. Quero saber realmente sua opinião. E a pergunta que fica. Para o próximo episódio de Tateno Yusha. O que podemos esperar? Haru. Para o próximo episódio. Espere grandes coisas. Eu vou esperar grandes coisas. Porque vai ser a batalha final dessa onda. Vai ser o climares do episódio de número 12. Vamos chegar na metade de Tateno Yusha. Então vai ser um episódio legal. Porque a gente vai ver como vai ser a forma que o Naufumi vai derrotar essa poderosa vilã. Porque ela derrotou aquele boss. Digamos que com um ataque único. Foi um ataque rápido. Mostra que ela é poderosa. Digamos para derrotar os três heróis ali. Então será que Tateno Yusha terá que recorrer ao poder de Tateno Fury? Vamos ter que esperar. Mas eu acredito que para eles vencerem. Talvez seja um trabalho em equipe. Não dá para saber. Porque a gente não sabe se ela realmente vai lutar. Bom, eu estou ansioso para essa parte. Então é isso para o próximo episódio. Para a gente poder, digamos que, ficar loucos e poder conversar. Mas então, muito obrigado se você viu o vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo. Matar, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti